O refrigerador da unidade de saúde mantém a temperatura entre 2 e 8 graus, ideal para conservar as quase 4 mil doses da vacina contra a poliomielite. Nós já recebemos ontem as doses da campanha e agora estou fazendo distribuição em todas as unidades de saúde. O diferencial da campanha deste ano é que além da gotinha, as crianças receberão antecipadamente a vacina tríplice viral, que protege contra rubeula, cachumba e sarampo. Isso porque o Ministério da Saúde está preocupado com o recente surto de sarampo registrado na Europa. Devido a alguns casos de sarampo confirmados no Brasil, esses casos foram importados, foram 10 casos no Brasil, essas 10 pessoas estiveram no exterior na Europa e chegaram doentes aqui no Brasil. Então, devido a isso, como o sarampo é uma doença altamente contagiosa e o Brasil está em fase de erradicação da doença, essa campanha foi antecipada. No caso da tríplice viral contra o sarampo, devem ser vacinadas crianças a partir de 1 ano e menores de 7 anos. Contra a poliomielite, devem ser vacinadas todas as crianças menores de 5 anos. Então, a poliomielite, como todo mundo já está acostumado, é só aquela vacina que tem as duas gotinhas na boca. Ela vai evitar o que? A paralisia infantil, que é uma doença grave que deixa sequelas. E a triviral, que é uma vacina que é trivalente, que a gente fala assim, ela evita três doenças, que é a rubéola, a cachumba e o sarampo. A intenção nossa é a prevenção do sarampo, mas como a gente já tem essa vacina, então a gente vai evitar a rubéola e a cachumba também. Os pais devem levar o cartão de vacinação. A meta em Guaxupé é imunizar 4.145 crianças. E sábado, dia 18, é o dia D, onde todas as unidades do Brasil inteiro estão mobilizadas na campanha. E o dia D, onde todas as unidades do Brasil inteiro estão mobilizadas na campanha.